Há apenas uma maneira de não receber críticas. Não faça nada, não diga nada, não seja nada. É impressionante o número de pessoas que surgem do nada para atrapalhar a execução de um projeto. Mesmo que ele esteja ainda bem no comecinho, em fase embrionária mesmo, sempre tem aqueles que só servem para desencorajar e minar a energia de quem o está levando em frente. São os críticos, sabichões da vez, jogando areia para todos os lados. É assim na vida acadêmica, quando ainda somos jovens. É assim no campo profissional, já um pouco mais experientes. É assim no meio empresarial, repleto de lobos. É assim nas decisões de cunho pessoal, momentos talvez de maior insegurança. E é assim no mundo dos concursos e do empreendedorismo, quando precisamos de tanto apoio. É ou não é? Os efeitos nocivos dessas críticas alcançam especialmente os mais dependentes de fatores externos para impulsionar os projetos. Aqueles mais sensíveis podem se ver paralisados em razão de uma crítica mais contundente. Há quem entra em pânico. Há quem chore. E há quem, perdendo completamente o foco, acabe abandonando boas iniciativas. Todo processo motivacional vem de dentro para fora. O mundo moderno exige, além de foco, autoconfiança. É preciso se garantir para obter bons resultados. Lembre-se de que todo processo motivacional vem de dentro para fora. A centelha se acende em seu interior, não na superfície, não na forma como vocês se mostram ao mundo. É preciso resistir aos efeitos nocivos que as críticas dos outros produzem em sua motivação. Deve-se fazer de tudo para converter os julgamentos, as opiniões contrárias e sem valor em incentivo, em algo capaz de despertar a adormecida autonomia, a excelência e o senso de propósito que estão aí, escondidos dentro de cada um de vocês. As críticas devem funcionar como combustível para te fazer acelerar em busca do sucesso. Sinta-se mais motivado quando elas partirem dos seus ditos inimigos, especialmente os críticos de plantão que não têm coragem de entrar no campo de batalha como você está tendo agora. Essa é a forma como você deve lidar com os comentários negativos, em maior ou menor grau, a respeito de você ou do seu trabalho. Esteja aberto, é claro, ao retorno equilibrado, às respostas construtivas e aprenda que ninguém nasce motivado. Nós nos tornamos um. Por isso, não permita que o julgamento que os outros fazem a seu respeito, especialmente quando refletem puro descaso, o atinja na alma. Embora o mundo esteja cheio de favores externos com aparente potencial motivador, como status, salários elevados, poder, prestígio, benefícios sociais, etc. Podemos fazer muitas outras coisas para conferir autonomia, excelência e propósito ao trabalho, aos estudos, à vida. Torne-se o maior crítico de si mesmo. Jogar a areia no próprio projeto. Faça a vez do advogado do diabo antes de apresentar suas ideias a alguém. Entenda que nem todos concordarão com as suas iniciativas. Uma crítica vinda de alguém que conheça apenas parte do projeto não deve ser levada a sério. Cabe a você impedir que ela afete sua autoestima. Quando lhe parecer construtivo, ouça o comentário e reflita. Reflita até ter algumas ideias que possam contribuir para melhorar o seu trabalho, seu negócio, o seu projeto. Humildade antes de qualquer conduta de destempero. Busque ser influente em suas opiniões, mas sem transformá-las em opinião única, soberana. Cautela e precaução nunca são demais. Acostume-se ao receber uma crítica, traduzi-la, interpretá-la. Adaptar-se à inevitabilidade do julgamento de terceiros é sinal de sabedoria e maturidade. Percebe que não é para ignorar todas as críticas, mas saber lê-las para se fortalecer ainda mais apesar delas. Amparar-se sempre em dados objetivos, para, se necessário, comprovar o que você disse, escreveu ou fez. Mas, tendo confiança e segurança, logo você concluirá que é melhor receber críticas do que nem sequer ser notado. Quando for alvo de uma crítica, ainda que construtiva, pergunte a si mesmo qual é o propósito da sua vida. Todo grande indivíduo, a exemplo das maiores empresas, precisam ter um grande dilema. Antes de dormir, responda. Hoje eu fui melhor do que ontem. Eu realizei mais, realizei melhor. Lembre-se, verdadeiras realizações não surgem da noite para o dia. Busque o retorno frequente e imparcial. Se você não sabe como está se saindo, não vai saber como e em que melhorar. Crie seu cartaz motivacional ou mural dos sonhos. Quando sabemos o que queremos e aonde estamos indo, é improvável errarmos o caminho. A motivação é profundamente pessoal. Apenas você mesmo, jamais seus críticos, sabe quais palavras ou imagens produzem em si mais efeitos. Então a mensagem do vídeo é Use as críticas como motivação para te fazer voar. Mas não é qualquer voo. É voar com as águias. Use as críticas como motivações para te fazer voar. Use as críticas como motivações para te fazer voar. Use as críticas como motivações para te fazer voar. Use as críticas como motivações para te fazer voar. Use as críticas como motivações para te fazer voar. Obrigado.